naquelas pessoas que Jesus encontrou e que fez delas seguidores minha gente, eu não tenho dúvida que o que fez a multidão correr atrás de Jesus é que aquele homem era portador de uma palavra que tinha o poder de diminuir o medo 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 é universal, todos nós sentimos você sente medo de ser só você sente medo de ser traído você sente medo de ser injustiçado você tem medo da doença você tem medo de morrer você tem medo de envelhecer você tem medo de não ter segurança e naquele tempo não era diferente a dor humana que dói hoje, dói há dois mil anos, há três mil anos, há quatro mil anos desde quando nós existimos desde quando a condição humana está presente neste universo lá está presente a dor, lá está presente o medo e a presença de Deus na história, desde os primórdios foi justamente oferecer ao homem, a mulher foi oferecer a humanidade um braço, alguma coisa que pudesse sustentar no momento do medo alguma coisa que pudesse nos dar um alento no momento do nosso desespero, da nossa solidão isso não é teórico você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você e você precisa gritar por alguém porque você não dá conta da vida sozinho a vida não é suportável e você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém e Jesus quando passava pelo meio do povo despertava justamente isso as pessoas que ouviam Jesus sentiam na sua vida o poder de uma palavra que aliviava o peso que sentiam por isso ele dizia de maneira bonita vinde a mim todos vós que estáis cansados com o peso dos seus fardos que eu vos aliviarei vinde a mim todos vós que estáis cansados todos vós que carregais que carregais pesados fardos sobre os ombros eu vos aliviarei como minha gente Jesus tinha um poder fantástico de fazer a pessoa se encorajar para a vida olhe para o medo dos grandes apóstolos dos grandes homens das grandes mulheres da história cristã em algum momento essas mulheres e esses homens foram olhados por Jesus o medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos se você está perdido no meio da multidão o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu a psicologia nos ensina que quando nós somos olhados quando nós somos olhados de um jeito certo cresce dentro de nós a crença em nós mesmos é por isso que se você solta uma criança no meio de uma multidão que ela não conhece ela vai ficar desesperada ela não tem onde colocar o olhar o olhar é o lugar da nossa segurança no momento do nosso medo se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos tudo é mais pesado tudo é mais difícil você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você e naquele momento na notícia daquela morte na notícia daquela tragédia na notícia daquela traição daquele fracasso o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos não tem até a música romântica olha para mim não diga nada nos seus olhos vai nascer a madrugada é lindo os poetas sabem disso os românticos sabem disso os amantes sobrevivem muito mais de olhares do que de palavras eu posso muito bem dizer a você eu te amo mas se o meu olhar não confirma a expressão que eu estou dizendo você não vai acreditar no que eu estou dizendo não e era isso que fascinava em Jesus não era apenas a força de um discurso teórico não era apenas a força de um argumento de um homem que tinha uma boa fala não era mas era a capacidade que aquele homem tinha de diminuir o medo que prevalecia naquele tempo quando pela força de um olhar ele entrava dentro da pessoa e vivia o mesmo tempo que ela ontem eu estava falando isso no show e eu me iluminei com essa verdade que eu nunca tinha pensado sobre isso amar é viver o tempo do outro essa frase eu já tinha falado mas o desdobramento dela ontem à noite para mim foi lindo porque foi uma revelação de Deus naquele momento minha gente e você vai entender eu estava dando o exemplo da minha mãe que está velha velhinha está lenta para morrer de repente está levando um mês uma belezinha o velho tem um tempo diferente nosso por isso que ele conta as mesmas histórias a vida inteira não é? ele está num tempo diferente ele não tem a mesma intensidade de acontecimento que nós temos por isso ele se repete eu ando depressa minha mãe não de vez em quando preciso olhar para trás para saber onde ela está não vai no mesmo ritmo que eu e seria ingrato da minha parte querer que ela andasse no meu tempo seria ingrato entrar no tempo do outro é uma prova de amor minha gente minha mãe é lenta eu não sou eu fico lento por causa dela no momento em que estou com ela aquele que tem possibilidade ajuda o mais fraco eu entro no tempo dela e o que Deus me iluminou ontem no momento em que eu falava é que o banquete o jantar o lugar onde nós nos sentamos para comer é o lugar onde nós tentamos viver o mesmo tempo onde todos nós ficamos no mesmo tempo porque um é mais apressado o outro é mais lento o outro é mais ou menos mas chega o momento da vida em que a gente precisa viver o tempo do outro a comunhão se estabelece no momento em que vivemos o tempo juntos isso é tão lindo a gente diminui o medo quando nós entramos no tempo do outro se de repente você está devagar e você está com medo alguém segura na sua mão e diz não se preocupe eu vou ficar do seu lado aí você fala mas você não tem que ir ela diz eu tenho que ir mas eu decidi que vou ficar com você diminui o medo entrou no seu tempo viu você como você é aceitou a sua lentidão fez pacto com a sua pessoa naquele momento em que não dispensou você mesmo que ela tivesse tanta coisa para fazer me escuta um minuto é possível que você tão apressado tão cheio de coisas para e escuta o que ela tem a dizer olha pra mim não diga nada nos seus olhos vai nascer a madrugada por que a madrugada? porque na madrugada o nosso metabolismo está mais lento isso é quem dorme quando você começa a dormir você entra no tempo do descanso a sabedoria do corpo minha gente aquilo que trabalhou o dia inteiro que ficou aditado o tempo todo que comeu o tempo todo que fez digestão que fez isso que fez aquilo jogou sangue fez o corpo se dá o direito de ficar lento é madrugada é o momento em que nós permitimos a nossa recuperação celular porque o celular está desligado e tem que desligar mesmo porque sempre tem um espírito de porco alguém que pegou a febre suína que vai ligar pra gente de madrugada não é? tem uma amiga que adora ligar pra mim não porque o meu celular fica desligado eu sempre falo se morreu alguém gente me espera acordar tomar um café depois vocês me contam que eu não vou sair de madrugada pra velório de ninguém aí a minha amiga liga 3, 4 horas da manhã pras amigas dela o que você está fazendo? o que eu posso estar fazendo as 4 horas da manhã meu Deus do céu estou vivendo o período da madrugada que é o momento da lentidão o momento em que o meu tempo é devagar por isso que a medicina nos ensina que o sono é o momento da reposição da saúde é o momento que você emagrece é o momento que você volta à saúde claro se você não comeu uma picanha à noite 3 quilos de macarrão você vai emagrecer à noite é o momento que você vai produzir o seu GH o hormônio do crescimento que depois dos 30 anos a produção é menor por isso que a gente envelhece o GH é que mantém a gente jovem quanto mais você vive bem maior é a sua produção de GH a medicina nos ensina que para a gente produzir o GH sobretudo depois dos 30 a gente tem que fazer esforço para viver bem não se entupir de carboidratos à noite antes de dormir por quê é o momento em que meu organismo vai reagir contra a velhice contra os radicais livres a madrugada é o tempo do metabolismo lento olha pra mim não diga nada nos seus olhos vai nascer a madrugada talvez por isso a ressurreição tenha sido de madrugada a ressurreição de Jesus é uma notícia que se dá na madrugada no momento em que a vida é lenta na correria ninguém vai poder compreender a ressurreição na correria ninguém vai poder encontrar o outro na correria ninguém vai poder livrar-se dos medos porque é justamente a correria que nos coloca na perspectiva do medo quando nós não temos mais alguém para olhar nos olhos porque o tempo não nos permite quando a nossa solidão vai se avolumando dentro de nós porque nos falta tempo para a gente estar uns com os outros com qualidade e era isso que Jesus fazia minha gente quando passava no meio das pessoas e ia tocando e transformando o tempo daquela pessoa em outro ia entrando naquele tempo e ia trazendo modificações para ele ia fazendo com que aquelas pessoas pudessem viver de uma forma diferente entravam num novo tempo coisa boa meu amigo que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena eu como comunicador como padre eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo eu vou eu vou eu vou